De volta com Receita na Mesa, chegou a hora de conversar com ele, Décio Pitinini, que putz, eu me lembro muito de vê-lo na televisão e dá muita risada, Décio. Uma risada meio medrosa, assim, que é um personagem que eu faço hoje, que eu acho muito interessante. Que é aquela coisa... Mas exigente, então. É, exigente, mas com coração bom. Sim. Sabe, o exigente que quer que as pessoas cresçam, não que tá ali só pra... Que as pessoas dêem certo, né? É exatamente esse, o meu papel hoje no Bake Off, que a gente faz lá no SBT. E parece que tô fazendo bem e fico muito feliz. Mas com certeza você foi uma das minhas referências. Poxa vida, eu fico super orgulhoso. E não desfazendo, mas que não é um Pedro de Lara, né? Que só detonava, só falava mal. Então, porque aí vira um outro personagem. É um outro personagem. Que não tem nunca o lado, pô, gostei, bem bacana. Eu viro e mexo e falo, ó, isso aqui foi uma das melhores coisas que eu já comi, parabéns. E aí as pessoas ficam todas, nossa... Porque é verdade, eu jamais minto. Nunca, se tiver ruim, tá ruim. E aí, lógico, você pode fazer um... Claro. Não, o que eu procuro fazer, inclusive, é quando eu digo que não gostei, eu digo porquê não gostei. Agora, a linguagem que eu uso é que pode ser de uma forma ou de outra. Eu posso simplesmente dizer isso tecnicamente ou dizer isso de uma forma mais sarcástica, mais irônica. É verdade, é. Né? Então, agora, o objetivo é um só, é tentar dizer pra aquela pessoa porquê que eu não gostei. Lógico, lógico. E aí, como estamos em televisão, show de uma maneira mais agradável possível. Não vamos esquecer que tudo aquilo são shows de televisão. Exato, isso é muito importante. Tem gente que fica brava. É, tem pessoas que levam a sério, colocam o nome da gente na encruzilhada, dentro da boca do sapo, sei lá o que era. Não tem nada a ver, né, bicho? A gente tem um VT aqui, dessa época que eu tô te falando, que é muito importante pra mim, pra você deve ter sido também, com certeza. Poxa, claro. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Show de caloros. Décio Petirini, número 1, é número 2, Décio. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esse número 1, realmente, ele pra animar um velório, é tenso. Não, para eu brincar. Porque até o defunto chora com o desgraçado cantando. Eu sugiro até que ele adote o nome artístico de Marcha da Fome. Porque a gente olha pra cara, viu, ele fica com vontade de... né? Vamos ver qual dos dois foi o melhor na opinião dos jurados. Décio, você fez assim, ele não gostou de nenhum dos dois? Não, não é isso. Um veio aqui, contou uma história triste. Não, eu vou emburcar, depois vou tirar o de baixo, vou deixar o de cima. Mas não entendi nada e realmente ele também não fez nada. Quer dizer que só um aqui fez. O armazenador de fumaça. Eu nunca vi esse troço na minha vida, rapaz. Ele guarda a fumaça, sei lá onde. É ele, olha lá. Tá saindo fumaça até agora. Pois é, bons tempos, bons tempos. Que anos a gente tá falando aqui? Ah, não sei. Seguramente dos anos 80. Dos anos, final de 70, a princípio de 79. A Robertinha tá falando, né? Nossa, a Robertinha tá nos ajudando aqui. Mas é, eu imaginei que fosse início dos 80 ou final dos 70, é isso mesmo. Porque eu já tinha a cabeça metade branca, pelo menos, né? Eu sempre tive essa tendência, uma tendência familiar a ter cabelo branco. E graças a Deus o manteve, hein? Ah, não, claro. Não, graças. Ah, não, claro. Sem querer fazer comparação. Seja de que cor for, né? Graças a Deus o manteve natural, que é a coisa mais bonita. É normal envelhecer, tem que saber envelhecer. Não, você sabe, Fabrício, durante uma época, o diretor, o então diretor do show de calores falou assim, não, porque a nossa iluminação nós mudamos, nós botamos o spotlight agora em cima dos jurados. Spotlight também é uma coisa nova, né? Então, mas naquela época eu falava, né? E aí, quando bate a luz na tua cabeça, dá a impressão que ela tem um buraco, porque reflete e tal. Pinta. E aí eu fiz a bobagem de pintar. E passei qualquer coisa, como uns, sei lá, três meses com o cabelo pintado, eu não aguentava a coceira, o mau cheiro, a tinta. E vira cajum, né? Vira do cajum. É, vai ficando vermelho. Você pinta de uma cor, ele vai ficando vermelho. É um horror. Olha, é um horror. E aí eu desistei. Sabe o que eu fiz? Eu virei pro cabeleireiro, que aliás, meu amigo até hoje é o Visone, baita de um cabeleireiro. E eu falei, Visone, o que que eu faço? Ele falou, bicho, não dá pra fazer nada, porque vai até a raiz. Então, a tua raiz tá com dois centímetros. Eu falei, passa a máquina dois. E ele passou. Eu tive um problema também uma vez com o cabelo, que passaram um produto no meu cabelo, ficou tudo verde. O meu ficou cor de cenoura, tava lindo. Aí eu tentei arrumar, acabou piorando, e eu tentei, teve uma hora que eu falei, como é que faz pra resolver? Passa a máquina. Exatamente, foi o que eu fiz. Nunca mais na vida eu passei nada no cabelo. Eu passo, segura um pouquinho de pasta, pra segurar aqui, segurar ali, mas pra mexer na cor, nunca mais na vida. Nem tonalizante, nada. É, as únicas coisas que eu passo é shampoo e pente, né? Porque você usa o shampoo, aquele roxo. Não, normal. Eu uso pra não ficar muito amarelo, às vezes, mas... Não, eu uso o shampoo, sei lá. Porque o teu tá bem bacana. Shampoo qualquer um, assim, tipo, sei lá o quê. Você tem um programa aqui na casa chamado É10. É. Há quanto tempo? Cinco anos. Que é bem bacana, eu já tive o prazer de participar. Poxa, foi um muito legal você participar do meu programa. O André Vasco, que já veio aqui também, que é um cara muito bacana. Isso, também, o André Vasco. E foi muito legal. É um programa, sabe, Fabrício, que eu faço com muito orgulho, até porque foi uma coisa que surgiu num improviso tão grande e ele se mantém assim até hoje. Eu faço questão de mantê-lo como um improviso até hoje. Um improviso, entendi. Sem nenhuma regra fixa. Você participou, você viu. É, que é bem legal. Então, não é um programa de entrevistas, é mais ou menos assim, vamos falar, vamos. Então, todo mundo fala a hora que quiser e... É, aqui eu também não gosto de falar entrevista, aqui é uma conversa. Exatamente, é um bate-papo, né? O que vier na cabeça vem, o que não vem, vem. Vamos ver um vídeo do E10, bem bacana. Opa, legal. Põe aí. Boa noite, boa noite. Olha, é com muita satisfação que nós vamos iniciar hoje uma nova jornada aqui, um novo programa. Eu tenho muita satisfação de fazê-lo aqui na Rede Brasil. O programa E10. Pois não, vai tirar a impressão digital. Não, esteja preso. Esteja preso e está eliminado o grande vilão do problema aí. Ho, ho, ho para vocês. É verdade. Você não precisava ter dito isso. É verdade. Eu vou pensar duas vezes antes de falar essas coisas. Colocar uma mulher pelada dentro e jogar um monte de aranha em cima para ver se ela corria. Ou se as aranhas corriam. Quem corria antes? Delegada Rosa. Se fosse hoje em dia, o que que acontecia com o Zé Mujica Marinho? Violência contra a mulher. Porque a minha estrada é tão longa, tão longa, que o filminho da vida que vocês vão ver aí já é sépia, já está amarelinho já. Eu falo sobre vários assuntos. Eu falo sobre relacionamento. Agora eu fiz 46, agora então eu já falei sobre exame de próstata. Rico vai fazer xixi, o pobre vai dar uma mijada. Doce de rico é bombom, doce de pobre é paçoca. Rico correndo é atleta, pobre correndo é ladrão. Tem esse, depois a gente vai por um outro mais atual, que é como está hoje, que é como eu participei. Com esse novo cenário. Com esse novo cenário, tudo. Pelo que eu entendi, a gente foi vendo a evolução. Começou como um programa de entrevistas. Depois no final já tinha mais pessoas, já estava mais bagunçado. Naquele primeiro programa, inclusive, eu tive a satisfação de, além do Marcos Carneiro, que era delegado-geral de São Paulo e que falou sobre o crime dos supermercados considerarem o saquinho plástico um criminoso e tal. Era um culpado pelo desperdício da economia. Aquela bobageada toda, né? Que inventaram. Que cada ano tem algum vilão. E aí eu chamei o delegado-geral do Estado de São Paulo para falar sobre o assunto e ele prendeu um saco plástico, né? Esteja preso, né? Naquele mesmo dia, estava aqui o nosso querido Miele, o saudoso Miele. Me deu essa satisfação de fazer o primeiro programa com ele também, foi muito legal, né? Foi muito legal. O Miele é um gênio também. Ah, fantástico, né? É o cara que, inclusive, criou o banquinho, o cantinho e o violão, né? Como a ambientação da Bossa Nova. Foi ele. Ele criou isso. Até porque ele não tinha mais nada para botar em cena naquela hora. Então ele botou um banquinho no cantinho e deu o violão para o João Gilberto e estava criada... É, que também deu o violão para a pessoa certa, né? Sim, e estava criada a ambientação da Bossa Nova. Da Bossa Nova. Mas é um cara que eu tive o prazer de conhecer, meu pai sempre trabalhou na noite, mexia com bebida, então a gente tinha, na época, Ricardo Amaral, o pessoal todo do Rio e foi muito bacana. Chico Anísio também, tive o prazer de conhecer, ele trabalhou, ele fez umas convenções para a gente há 40 anos atrás, eu acompanhei, era moleque ainda, moleque, era teenager, mas foi muito legal ter conhecido essas... Essas estrelas, né? Essas estrelas. Esses gêmeos, né? São gêmeos. Aumento para o Paulinho Machado de Carvalho, porque ele não pediu, ele e Regina foi pedir para ele. Ele disse, olha, se você não der o aumento, ele vai embora, Paulinho. Ele falou, não vou não, seu Paulinho, não vou não. Está bem bacana esse modelo atual, bem legal. Essa entrevista do Rony foi ótima, ele fez o programa dele. Eu fui no programa dele, um cara fantástico. É, o Rony é um velho amigo, né? Fotografei ele, a família toda, incluindo o pai dele, que eu acho que já faleceu, né? Sim. Na época, eu estava vivo para um livro que eu fotografei para a Fundação Marcelo Cunha de Olhos, e foi um prazer conhecer a família toda, foi muito bacana. Já o conhecia, mas eu fiquei mais íntimo ainda e depois fui para o programa dele também. Olha só, que bacana. Ó, você está atrapalhando a entrevista com esse cheiro, cara. Está difícil, está difícil conversar aqui. Não está? Está difícil conversar, é um cara desagradável você. Eu espero que não esteja tanto assim. Nós já brincamos já uma vez, né, Dessa, também lá no E10. Sim. Rapaz, aquele dia foi uma briga, né? A Vanessa Jackson, a... Todo mundo fazendo pizza. Meu, foi uma loucura, né? Ele abriu, assim, para as convidadas fazerem pizza, e aí saíram umas coisas assim. Eu acho que é assim. Maravilhosas, né? Quando a gente faz o que gosta, né, tudo vira uma brincadeira. Claro, né? Esse cara aqui ama fazer isso. Sim. Impressionante, você convidar ele para fazer às três da manhã, vamos fazer uma pizza, vamos. Vamos embora. É a mesma coisa que, sei lá, convidar o Ayrton Senna para correr de carro. É, claro. Claro. É uma paixão. Bacana, né? Eu gosto muito, amo demais. Bacana. Já está na hora de comer aí ou não? Já está na hora de tirar do forno. Então vamos lá, vem cá. Eu quero falar uma coisa para você que eu me lembro, você trabalhou na Editora 3. Trabalhei um tempo na Editora 3. Aliás, é difícil eu saber uma editora na qual eu não tenha trabalhado, né? Pouca gente sabe disso, mas a Editora 3 era Domingos Azul Garay. Sim, que foi quem ele chamou. Carta e Fabrício Fazer no meu pai. Olha só, teu pai estava lá. Por isso chamava Editora 3. Mas ele era investidor. Sim. Porque meu pai trabalhou muito tempo na Abril. Não é jornalista, mas trabalhou na Abril. E depois, quando o Domingos assumiu a Editora 3 para ele, ele montou para o Luiz Carta Vogue. Se você pegar uma Vogue de 1979, 80, 81, você vai ver que o diretor responsável está escrito ali na revista, Fabrício Fazer. Você sabe que eu entrei na Abril, foi meu primeiro emprego como jornalista. Eu comecei na Abril em 67. Mas aí eu fiz algumas revistas e tal, e acabei saindo, né? Na verdade, eu não saí. Me saíram na época. E aí eu fui, atendi um chamado de um amigo, também jornalista, o Gilberto Mansur, que me levou para 3. E cheguei lá e encontrei Domingos Ugaray, que eu já conhecia da Abril, que tinha saído da Abril nesse espaço de tempo. E aí, não, você vai trabalhar na Status e tal. Foi a primeira vez que a Status foi para a banca e tal. Eu estava naquela equipe, né? Fiz várias matérias e tal. E depois fui para uma outra concorrente da Abril fazer uma revista parecida com o Interval. E aí, é história, bicho. Esquece. É história, né? Domingos que acabou de nos deixar, né? Exato. Foi uma tristeza dos sentimentos da família. Exatamente. Você quer cortar ou quer que eu corto? Opa, desculpa. Bom, vamos lá, meu. Se o importante daqui é vocês perceberem que isso aqui foi feito num forno... Tradicional. Num forno tradicional. Há muita gente, ah, eu não faço pizza porque eu não tenho forno que vai a... Opa, entortou isso aqui. Que vai a 400 graus, que vai a 350 graus. Dá para fazer perfeitamente. Na receita que vocês têm, como eu estou ficando um expert no assunto, já existe uma quantidade um pouco maior de açúcar. Sim. Justamente para você poder, sabia? Não. Justamente para você poder fazer numa temperatura um pouco menor. Mas tem diferença do forno, a lenha para o forno convencional? A temperatura. Tudo na cozinha é temperatura. Entendi. Você na lenha chega numa temperatura extremamente alta, não chega? É, chega a 380, 400 graus. E aqui? Aqui chega a 250. Poxa, mas de qualquer forma não é tão dispari assim, né? E eu vou te dar de presente um dia um cortador novo de pizza, que esse aqui está ridículo, todo torto, não funciona de jeito nenhum. Vou nem te contar que é da... Vou nem te contar que é da produtora. É da produtora, né? Mas só podia ser. Ela trouxe de casa. Bastinha, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui, quando acabar o programa, eu vou jogar ele no lixo e vou te dar um novo, tá bom? Como é que a gente come isso aqui agora? Agora nós vamos fazer assim, peraí. Vamos juntar tudo aqui. Peraí, peraí. A gente vai resolver isso no break, porque aqui é tudo meio assim. Vamos para o break, já volta e na volta a gente resolveu como vai comer isso.